Sempre gostei muito de sexo, tipo, eu fazia umas paradas que depois, quando eu colocava a mão na consciência, eu ficava tipo, mano, caralho, o que eu vou fazer? Tipo, o tesão é pior que quando você tá bêbado, tá ligado? Você fazia umas paradas que você não fazia, que você não faria se você tivesse em sangue consciente. Mas o que? É... de transar em um lugar que, tipo, jamais eu transaria com pessoas que, tipo, nunca tinha visto na vida. Ah, conheceu e transou? É, várias vezes. Já teve festa, deu eu ficar com quatro numa festa, deu eu ir pra motel com três, os três não darem conta de mim. Olha lá, rapaziada. Caramba! Isso, com 15, 16 anos de idade. Então eu sempre gostei da parada, hein? Eu remunerar isso, só é melhor. Foi, na verdade, um advance no negócio que você já fazia, né? Mas aí no dia seguinte que você fazia esses negócios, você falou, você tava tomada pelo tesão. No dia seguinte, batia o arrependimento ou você falou? Dependia da situação. Se fosse ruim, batia arrependimento. Se fosse ruim, se não fosse bom, não. Tudo dependia. Sim. E é de boa. Qual que foi uma loucura nessa época que você fez, antes dos atendimentos? Você lembra, você fala, caralho, isso foi fora. É, você falou, tipo, alguma coisa na escola, porque você tava estudando ainda, né? Já, já dei pra professor... Olha lá. Pastor? Professor? Caramba! Já... Do Senai? Não, foi no ensino médio. Um professor de... Eu não vou falar matéria, senão... Não, gente, sim. Não vai dar ruim. Você não vai dar ruim. Mas é história ou geografia, pode ter certeza. Cara, de história. Não, era o de biologia que era o descoladão, os mais jovens. O químico, eu garanto que não é, velho. Porque professor de química é tudo pepone. Puta, era o de química? Não, não, não. Só falta essa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Já teve situações de, tipo, pegar garotos dentro de sala de aula durante o intervalo, garotas no banheiro, já teve, nossa, tanta situação. Mas como é que você consegue uma descrição do, tipo, de uma sala de aula, mesmo no intervalo? Tem uma galera passando. Não, era só fechar a porta. Mas ninguém percebia nada? Não. Caralho, era muito quadrado. Ah, se percebiam, nunca. Dane-se, você não se libia. Não tinha aquela fama no colégio que a galera falava? Ah, mas eu sempre tive fama de rodada de piranha, não tava nem aí. Sim, sim, porque a galera do colégio é maldosa, a galera. Só me prejudicava quando eu tinha algum sentimento com alguém, né? Porque daí não queriam ter nada, mas pegar por pegar, tava nem aí. Era até melhor. Que achavam que eu era fácil e não precisava nem, tipo, ficar enrolando muito. De ficar nessa, tipo, tititi e ficar, sei lá, cozinhando pra comer.